No Dia Mundial da Fotografia, estudantes da Univale fotografaram quem passava pela rua Eciro Luz, no centro de Itajaí. A data comemorada em todo o mundo está sendo lembrada aqui em Itajaí com muito trabalho, pelo menos para os alunos do curso de fotografia da Univale. Hoje pela manhã, cerca de 100 estudantes aproveitaram para fotografar as pessoas que circulavam pela rua do comércio. Além deste espaço montado no centro da cidade, um outro foi preparado no shopping para atender a comunidade. Os alunos frequentam o segundo e quarto período do único curso de graduação nesta área aqui no estado. A atividade faz parte das aulas práticas previstas na grade curricular. Comemoração ao Dia Internacional da Fotografia, nós programamos um evento no curso de fotografia da Univale, o Tecnológico de Fotografia. E os alunos estão abordando a população, convidando para que elas participem, façam sessões de retrato. Nós estamos fazendo fotos da cidade, dos espaços, fazendo também alguns vídeos e trabalhando e divulgando a fotografia nesse dia de comemoração de todos. Além da rotina na rua, os estudantes aproveitaram para fotografar os moradores. Todas as pessoas que participaram da ação nesta manhã terão acesso aos retratos através de uma parceria entre algumas lojas e a instituição. Obrigado. Obrigado.